Música Silves é sem dúvida uma cidade encantadora. Perto de Algoz, vamos encontrar a simpática Quinta dos Avós. Há dez anos que esta Quinta se dedica a preservar e reinventar a doceria conventual e regional. Olá, dama encarnação. Muito prazer, nos vemos aqui. Como vai? Eu vou bem trabalhar, minha senhora, me dá bem? Bem, muito obrigado. Eu estou por favor, meu irmão. Obrigada. Venha com a nossa questão, meu irmão. Estou tanto por isso. Ah, muito obrigado. Está, por favor. Muito obrigado. Para a encarnação, para além de ser um prazer para que há mais a consigo, a senhora é a dona deste magnífico espaço e toda a gente sabe que é uma profeira de mão cheia. Uma encarnação, explica bem então como é que surgiu a ideia deste espaço e porquê este nome tão curioso, a Quinta dos Avós. Porque isto era dos meus sorrisos e os meus filhos que começaram a chegar aqui. Mas como é que surgiu a ideia de criar aqui um salão de chaves? Porque eu fazia erros, já há uns anos atrás, acho que fazia uns dois anos e depois havia aqui este espaço para a parte dele e a senhora achava-me que bom assim uma cabeça e a gente vai a ver. Porquê é que os seus doces são tão diferentes dos outros, a senhora me encarnação? Explique lá o segredo que tem. Porquê é que os doces conventuais que há em todo o algarve, aqui são especiais? Porque não há ferência. Não há ferência, é simplesmente natural. A qualidade dos ingredientes. Faz como devem ser feito, não é? Exatamente, só a membro, que é o principal e o devia. Mas na encarnação, é verdade que a senhora já recebeu o prémio de necessaria? Como se você fica lá? A princípio, eu com o pote de bebida grande, se eu também. Ah, já tinha visto, já tinha visto. Olha lá, eu acho que é uma ótima expressão. Queres nos ovos calpados com ervilhas e bacon? Quero, quero. Olha, pode-te servir. Isso tudo tem de fazer na encarnação, com certeza que tem um sabor diferente. Olha, o bacon, vai-me saber a amêndoa, não é verdade? Sim, vai, vai. As ervilhas também, o sorriso também. Sim, não parece um problema. E o ovo salsado, vai-me saber o ovo doce, não é? Mas isso fica para mais daqui um pouco. Pode-te fazer quase tudo, não é? Quase tudo. Para além deste espaço magnífico, que é a quinta-feira forte, diga-me lá, e para além de tudo deste doce, aqui já tem outras atividades, não é verdade? É o sábado, durante o sábado, durante o sábado. E tem muitas pessoas a paldir, é que neste mês, não tem muito, para saber disso, mas já temos que ver aqui, durante o sábado, por semana, por semana. E tem também a festa, que é umas festas muito afamadas, durante o sábado do sábado, aqui na quinta dos avós, não é? Eu sou o sábado do sábado do sábado, e temos sempre aqui, pelo sábado, uma pessoa, pedindo-se para o avós, e depois vai faltar a sujeira, para o outro é para o sábado. Oh, 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 Dona Encarnação, o chá, que eu vou provar, também é aqui um produto da quinta-noa. A fidelidade da fidelidade é a quinta-noa. É uma mistura, que são a perda. Quais são elas? É a camomila, da oliva, sal, do frio. Um sabor muito agradável, e este é um chá fresco. Está próprio para o verão. Não é? Mas pode ser tomado por isso qualquer outro, senão é. Então eu acho que nós podemos começar a provar algumas fadinhas. Mas há uma curiosidade também é que as pessoas que aqui vêm... Vai, se há uma curiosidade, comece o problema da Luton Rodrigo. A curiosidade é que as pessoas que aqui vêm, deixam-me normalmente uma quadra popular, não é? Que é dedicada, não é? Olha, eu aqui ao pé do meu D. Rodrigo, tenho aqui exatamente uma dessas quadras. Curiosa, é bem engraçada. Então lê. Um chá e uns bolinhos, isto nunca nos faz mal. Na Quinta dos Avós, é tudo feito à natural. Mas sabe-se uma coisa, ao pé do meu D. Rodrigo, tenho também uma quadra popular. Isto é uma surpresa para si, Dona Encarnação. Para passar um bom momento, há sempre uma ocasião, e na Quinta dos Avós, comendo os doces da Dona Encarnação. E esta, hein? Também é engraçado. Para terminar esta nossa visita em beleza, o que me dizem é um passeio pelo campo. Quem nos indica o caminho é a Jerica, a burrinha da Quinta dos Avós. Apresento-vos a Jerica. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.